E olha, Ricardo Salles apresentou na semana passada o relatório final da CPI do MST. Na Comissão Parlamentar de Inquérito, o relatório final para apreciação dos colegas da CPI do MST. Uma série de crimes foram comprovados nessa CPI, não só os praticados contra os produtores rurais, praticados contra o agronegócio, contra aqueles que produzem no campo brasileiro, mas também os praticados pelos líderes e militantes do MST e dos demais facções criminosas sem terra, comprovamos esses crimes contra os próprios integrantes dessas facções. Então, são duas faces da criminalidade, contra o agro, contra os produtores e contra as pessoas humildes, que são levadas a participar desses grupos, são enganadas e acabam servindo de bucha de canhão, de massa de manobra para todos os crimes que são ali praticados. Desnudamos o desvio de recursos através de associações e cooperativas de fachada, desnudamos o apoio do governo do PT, apoio esse de diversas formas às invasões, o alinhamento desses grupos com o FARC, com Cuba, com China, com Venezuela, enfim, está comprovado pelo relatório da CPI o ambiente criminoso que permeia esse tema de invasões de terra no Brasil. Infelizmente, nós vivemos num momento em que o país está na mão da esquerda, aliada à Venezuela, aliada à Cuba, aliada a tudo que de ruim existe no planeta. A nossa esperança é que, provavelmente, com a eleição do Milley na Argentina e o retorno de Donald Trump nos Estados Unidos, o Brasil também tente, de alguma forma, se recolocar, respeitando os valores da livre iniciativa, da propriedade privada, do legítimo direito à legítima defesa, e, enfim, uma série de outros pressupostos que estavam fazendo com que o Brasil caminhasse, durante o governo do presidente Bolsonaro, para a prosperidade. Mas esse é o nosso trabalho aqui na Câmara dos Deputados. Deputados aqui, os senadores lá do outro lado, lá no Senado Federal, no tapete azul, nós estamos fazendo o que é possível para segurar essa onda esquerdista que vem para cima do nosso país, nas mãos do PT. A Câmara dos Deputados